Ah, eu gastei tanto dinheiro e não aconteceu nada de ruim. Isso mesmo, mano. Se a gente tivesse toda essa bufunfa, a gente não teria problema nenhum. Ah, eles estão levando tudo. A TV de tela grande. O alvo de dardos. O tigre branquinho. Minha armadura dourada, não. Precisamos detê-los. Eu não acho que a gente devia mexer com os vilões do Batman, mano. Como o Alfred está em reunião, somos a única defesa da mansão Wayne. Titãs, atacar! Opa, chegamos. Amigos, eu acabo de ver. O pinguim. O pinguim. Isso, e também o... O terrível crocodilo. O crocodilo também. É, e tudo... A mulher gato. A mulher gato? Onde você viu esses animais? Vou mostrar pra vocês. Ficam-me. Nenhum sinal do pinguim ou do crocodilo. Ali estão eles. E lá está a mulher gato. Ah, tá. Você estava falando de animais de verdade, né? Eu fui mal entendida. O dinheiro não está resolvendo meus problemas. Isso é um problema. Um problemão. Ai, não. O Batman vai querer me matar. Espera, olha só. Alfred! Alfred mandou bem. Spray de barbear. Mãe do Gordon. Vai viver uma aventura de um garoto de verdade. Um garoto de verdade! Isso soa esquisito. Sério? Eu não acho, não. Você pode um protetor de bolso usar. E no detector, batido, passar. E escrever seu nome na neve, enfim. E as unhas vão crescer tão lindas assim. Eu sou um garoto, um garoto de verdade. Um garoto, um garoto de escolar. Eu sou um garoto, um garoto de verdade. Um garoto, um garoto de escolar. Você pode pegar um belo bronzear. Tocar na banda e dançar a vontade. E na chuva ficar muito à vontade. Sabia que Bruce Wayne é um cara de verdade. Ele é o Batman. Eu sou um garoto, um garoto de verdade. Um garoto, um garoto de escolar. Eu sou um garoto, um garoto de verdade. Um garoto, um garoto de escolar. De verdade. De verdade. Um garoto, um garoto, um garoto de escolar.